Salve salve molecada, geração gamer na parada e papo reto aqui com vocês Quem conhece o canal há muito tempo tá muito ligado que aqui não tem reset Aqui vai na raça, a gente perde final, a gente perde semifinal, a gente conquista também Mas cara, o legal dessas séries que a gente tá fazendo aqui é que nunca tem reset A gente tem assim a certeza que não vai terminar tudo um mar de rosas Vai terminar tudo sendo a mil maravilhas Inclusive a da Chape aí, quem assistiu 100 episódios, tá ligado como foi emocionante Agora nessa do São Paulo, cara, a diretoria já nos chamou pra conversar no último episódio E o ultimato é o seguinte, se a gente não conseguir a vaga na Libertadores, estamos demitidos Então saiba desde agora que essa série não vai terminar Se a gente for demitido, a gente vai pra outro time, mas um time europeu Tem um time aí buscando o nosso treinador geração gamer e pode pintar aí um contrato Caso não dê certo aqui no São Paulo Mas é claro que a gente vai lutar até o fim Ainda tem muitos jogos pela frente O Tricolor é o nono colocado Exatos momentos 11 pontos do G6 Que dá a vaga aí Mas o cara que venceu a Copa do Brasil Eu acho que tá no G6, depois a gente confere Aí abre o G7 Hoje, 29ª rodada Faltaram 10 depois disso Cuiabá é o adversário Atlético Goianiense é o outro E depois um jogo contra o Peixe Já na reta final Indo direto, tem Corinthians Tem Fortaleza Flamengo Palmeiras Só jogo difícil, moleque Só pedreira Mas vamos seguir em frente E vamos lutar até o último segundo Nossa nova tática que foi implantada no último jogo do último episódio Vai seguir A gente vai lutar por ela Que esse time vai fazer gol, cara A gente vai ser uma máquina de fazer gols aí Ainda vamos lutar O Ivan vai pro banco O Thiago Volpi começa por causa da seta O Orejuela não tá jogando nada Mas o problema é que o Reserva é pior ainda E tá a seta pra baixo E tem a volta também agora do Júnior Alonso Algo me diz que a Chinela vai cantar nesse episódio, cara E até arrumei uma outra que é pra doer ainda mais Uma nova, uma grossa, velho Pardê mesmo se os caras não jogar Vamos pra cima, tu é novo Seja bem-vindo Se inscreve Ativa o sininho Me segue nas redes sociais E se inscreve E depois no canal É, já falei isso Deixa muito like nesse vídeo Se tá manda sério Se tá na expectativa da gente conseguir Uma vaga pra próxima liberta Ou se vocês acham que a gente vai pro futebol europeu Após a demissão aqui Caso ela aconteça Bora pra cima Confira o Geração Gamer 2 O meu canal secundário na descrição Com séries de futebol De Playstation 2 e PSP Olha o Pelé recuperando pro São Paulo Deu tapa no Caleri Passa o Soteudo Esticada pro motorzinho Tricolor Soteudo Linha de fundo Olhou, cruzou Luciano Gol Gol do São Paulo É assim que começa É assim que mostra É só mostrar chinela pros caras Que os caras começam a jogar Bola levantada Chinelada Nada É cabeçada pra rede São Paulo 1x0 Bora que bora Não pode elogiar também não Que os caras costumam ficar depois cheio de marro Ô Benítez Ô Benítez Ô Benítez Ih O Thiago Volpi salva Benítez saiu errado ali Entregou pra soca Olha Demonstrução Mano Olha o passe Decidil Olha o passe Que o cara deu Véi Escanteio Pelo amor de Deus Tem bola ali Do Patrick De Luca Escanteio pro Bahia Olha o Pelé Tiru Gilberto bate Thiago Volpi Palma Defende pro São Paulo Bola na área Voleio do Rodriguinho Vai pra linha de fundo Ganha o São Paulo Bola de graça Aí o toque Mandou pro Luciano Luciano Segunda etapa rolando Esticada do Benítez pro Rigoni É hora de encarar É hora de ir pra cima Nada Toca de calcanha Olha pra área Capricha no cruzamento Desviou Luciano Finaliza pra fora E o toque pro meio Batida ali Foi travada É tiro de meta Marcelo Cireno Tabelou com Dodô Onde essa bola passou O São Paulo ainda não jogou No segundo tempo Tem Rigoni com ela Do Luciano Chama o Caleri Dois minutos de acréscimo Vamos lançar o Soteudo É pra segurar no ataque Esperou a passagem Vai lançar o Léo Pelé Tá na área o Luciano Tá chegando o Caleri Léo Pelé cruzou Bola voltou Caleri Isolou Mas a gente venceu Mano Essa tática é suicida É uma tática muito ofensiva Mas deu pra ver aí Mano Que a gente não tomou gol Nesse jogo Apesar do Bahia Ter criado algumas boas chances E no final A gente jogou muito pior que eles Quatro chutes Contra sete Do Bahia Mas o que vale São três pontos Vamos seguir nessa formação E tentar subir aí na tabela Time agora com 39 pontos A diretoria tá chamando Pra conversar novamente hein O clássico contra o Santos Está chegando E é o seguinte Eu vou dizer pra você agora Podemos estar na frente deles agora Mas não é hora de bobear Precisamos seguir adiante E aumentar a vantagem O máximo possível E é claro Buscar pré-libertadores Terceiro uniforme O time 100% completo Pra essa partida Contra o Cuiabá Aqui no Morumbi Tem bola ali Orejuela Falhou Orejuela Orejuela Falhou Cara É gol do Cuiabá Com três minutos Rafael Elias Olha aí cara Orejuela Pelo amor de Deus O que dizer Olha aí A bizarrice Ele foi chutar Ele parou Ele simplesmente Não tentou finalizar Com medo de fazer a falta E não chutou em cima do cara Tentou afastar ali Gol do Cuiabá Trabalhou com Orejuela Tá devendo já nesse jogo Abriu jogada com Rigoni Olhou pra área Cruzou Fechado Luciano Expamou Voltou De voleio Pra ninguém A bola vai morrer lá na lateral E eles evitaram a lateral Bate pra frente Bora São Paulo Arboleda brigando Mas é do Cuiabá Domina aí o Caleri O Benítez aparece Chama 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 o Luciano na tabela Tá Rigoni sozinho Vai mano Vai marcação Chega aqui pra dar o bote Enrola pro meio Vai vai Luciano Gol Doi São Paulo Tá tudo igual Tá tudo igual Ele teve duas chances A terceira não Desperdiça Emiliano Rigoni Jogando o pino do pino O melhor jogador do time Disparado nessa temporada Ao lado do Gabriel Ao lado do Gabriel Neves ali Os dois estão desequilibrando Enfiada de bola Batendo cruzado Chance do Cuiabá Temos Emiliano Rigoni Na bola Uma bola longa Pra soltar aquela pancada Com curva demais Mas não foi tanta E no Alonso Ganhou Aí o Luciano gira Toca Benítez Chega Benítez Tem falta marcada E machucou o Benítez Tá sentindo ali Uma pancada por trás É pra vermelho Foi na coxa Meu Deus Tá se debatendo Eu nunca vi uma cutscene Dessa lesão Normalmente o cara Fica só encolhido Ele começou a dar pancadas No chão Vamos tirar o Soteudo Também Colocar o Bruno Henrique Mais descansado Lá no ataque Centroavante A gente não tem Muitas opções Mas vamos colocar o Liseiro No lugar do Gabriel Neves Também por cansaço Algumas alterações Aí a medida do possível Pra ver se o time Vai funcionar ou não Aqui Rigoni Pra cobrar essa falta Agora como meia atacante Tocou no Caleri Abriu o jogador Erruela Chegou Levantou Luciano Tava preparado Rigoni pegando a sobra Marcação aperta Ele distribui No Erruela Olhou Cruzou Péssimo Bruno Henrique Solta o passe Caleri Protege Derrubou dois Jogadaça do Caleri Na força física E é gol do Cuiabá Gol do Cuiabá Os caras Voltam A ficar na frente Osmar Júnior Veja a jogada Mano O lançamento Eu achei que tava impedido Mas não deram Não teve impedimento No lance Saca só no Arthur Tentando jogar Dali Olhou pro meio Tocou No Rigoni Um artilheiro Dá o tapa pro Bruno Henrique Bola vem longa BH pega a sobra Ainda sob pressão Consegue o giro Jogadaça Do BH Pro Luciano Volta Lizeiro Solta o torpedo Bola no desvio Mas acaba Não deram Mano Esquentei pro nosso time O Luciano foi embora Atravessando até Parede Mas segue a pressão Diretoria Ameaçando De nos demitir Olha a imagem Cara Enfrentando agora O Atlético Goianiense Mais ameaçado Do que nunca Vamos lá Vamos lá Vencer Já que a gente Tropeçou Contra o Cuiabá Em casa Luciano dominando Tocando pro Rigoni Vamos levantar Pro Caleri Muito alto Vamos lá Benítez Aparece o Luciano Bola forçada Deu bom pra ele Pediu o Caleri Protegeu Olhou Bateu Espalmou Voltou Benítez Gol Gol São Paulo Gomemora demais No iguando Na manha 1x0 Valeu a troca de partes Ali cara De Luciano pro Caleri Goleirão defendendo E Benítez Aparecendo livre Igor Cruzamento Cabeçada ali A mais perigosa Do Atlético Acaba o primeiro tempo Bora pro segundo Vocês tão vendo né O Soteldo não tá jogando bem Há um bom tempo Vamos colocar o Bruno Henrique Aí pro segundo tempo E tirar o Júnior Alonso Cansado Pra entrada Mano Do Bruno Alves Só que o Bruno não tá Hein mano Não tá aqui Vamos ter que ser Com o Luciano mesmo Luizão mesmo Lateral aí já cobrado Pro Rigoni Vai olhar A marcação tá em cima Ele volta a jogada Agora sim cruzou Luciano divide Bola volta Orejuela pro Benítez Vai carimbar ali Não tocou Pro Caleri E golaço Gol do São Paulo Tá existindo um pingo Tá existindo um pingo de esperança Tá aparecendo um pingo de esperança Pra esse time Olha o domínio Olha a sapatada do Caleri 2x0 Gabriel Neves Caramba Caramba Bota no Bruno Henrique Contra Ataque lindo Lindo Sozinho BH Não BH Fim de papo 2x0 A gente recupera a derrota em casa Vencemos com tranquilidade O Atlético Goianiense E não deixamos os caras terem chances reais de gol Após essa vitória 30ª rodada Agora faltam da 31ª A 38ª O São Paulo caiu com o último jogo contra o Cuiabá Mas venceu na sequência É o décimo colocado Nesse momento A 11 pontos do sexto Mas como o Palmeiras Se não me engano Venceu a Copa do Brasil Tá abrindo o G7 Estamos então a 10 do time do Atlético É o seguinte mano Estamos falando aí do clássico Contra o Santos E eu tô acabando de colocar aí pra diretoria O nosso cargo A mão deles cara Se quiserem demitir Que demitam A gente tá assim Abrindo mão Vamos lutar pra sempre aqui Pra vencer esse campeonato Mas não vamos ficar naquela De puxar saco de diretoria não A gente bota o nosso cargo à disposição Se quiser mandar embora Manda Agora a gente tem dois clássicos Contra o Santos E contra o Corinthians Depois tem Fortaleza também Tudo isso no próximo episódio Muitos jogos difíceis Mas a diretoria que decide Mano Não vou ficar aguentando pressão boba Senão Se o time não tá entrosando A gente vai tentar entrosar Se não der Fazer o que? Nem tudo na vida Dá o do jeito que a gente quer Né cara? Tamo junto sempre E até a próxima Má Má Má